Olá, crianças! Nossa aula de hoje é de História e vamos pegar nosso livrinho da página 242, nosso livrinho de História, até a página 250, tá? Olha só! E hoje vamos começar, né, continuando falando sobre os instrumentos de trabalho, mas vamos começar com a historinha dos Três Porquinhos. Olha só! A tia veio até com a cabecinha de porquinha hoje para contar um pouquinho da história dos Três Porquinhos que vocês já conhecem e que eles usaram diferentes instrumentos, diferentes ferramentas para construir suas casas, não foi? Isso mesmo! Então, olha só! Você vai fazer a leitura na página 242 e 243 sobre os instrumentos de trabalho, tá? Depois vai lá no anexo, na página 27, olha só! Tem as três casinhas dos porquinhos, a de palha, a de madeira, tá? E a de tijolos. E você vai recortar e colar lá na historinha dos Três Porquinhos, que eu quero ver você lendo, tá? Era uma vez Três Porquinhos. Eles moravam em uma floresta encantada. Cada porquinho tinha um jeito de ser. Quando eles foram construir suas casas, eles procuraram terrenos pertinhos um do outro, né? Só que cada porquinho construiu de um jeito, não é? Olha só! O nome dos Três Porquinhos, quem lembra? O Cícero, o Heitor e o Prático, não é? O primeiro porquinho, o que foi que ele utilizou para construir? As palhas, né? Ele utilizou palha para construir sua casinha. Só que daí veio o lobo e soprou, soprou, soprou até derrubar a casinha de palha, né? O segundo porquinho veio e construiu sua casinha de madeira. Só que o lobo novamente soprou e derrubou a casinha de madeira. Já o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Isso mesmo! E daí o lobo não conseguiu derrubar porque ficou uma casa forte e firme, né? E os três porquinhos correram para lá e ficaram os três na casa de tijolos. E os porquinhos, os outros dois, eles agradeceram ao seu irmão mais velho, né? E aprenderam a lição, né? Porque tem que fazer tudo certinho, bem feito para não correr o risco do lobo derrubar, não é isso? Então, essa foi a historinha dos três porquinhos que você já conhece. Então, responde aí! E vamos continuar falando sobre os instrumentos de trabalho na pré-história. Olha só! Lá na pré-história, eles pegavam, faziam desenho nas cavernas, não é? Com pedras, não é? Eles faziam vários desenhos nas cavernas. E os instrumentos de trabalho da pré-história, eles usavam madeira, né? Para fazer suas lanças, não é? E usavam pedra. No começo era mais madeira, eles faziam as lanças, eles faziam facas, tudo eles utilizavam para produzir, né? E ajudavam também, essas ferramentas ajudavam a eles a caçar os animais. Depois eles já foram usando as pedras, tá? Eles foram usando as pedras, eles batiam uma pedra na outra, era, batiam uma pedra na outra e ficava uma lâmina, era, ficava bem afiada e eles usavam para caçar, também para pescar, não é? Esses eram os instrumentos de trabalho das pessoas da pré-história, né? Na época da pré-história. Então, aí na página 247, você vai responder, tá? Olha só, tem até um personagem criado por Maurício de Souza, que eu tenho certeza que vocês já viram aí, não é? Vocês já conhecem ele, vocês vão respondendo. Na página 249, também vão responder e 250. Na página 250, tem até um texto. Lembra daquela historinha do Lobo Barnabé? Isso, o Lolo Barnabé, olha só, o Lolo Barnabé, que a tia contou aquela historinha logo no começo do livro. Vocês vão ler esse textozinho e vão ilustrá-lo, tá? Ilustrar do lado, nessa mesma página, fazer desenhos de acordo com a leitura do texto. Então, eu quero que vocês façam essa leitura do texto e respondam todas as atividades de história de hoje, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula!